Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso café com aprovado. Hoje eu tenho a honra, a alegria, a responsabilidade de conversar com o Filipe Dallavecchia, que foi nosso aluno e que hoje é delegado de polícia em São Paulo. Conhecer um pouquinho da história, bem-vindo, Filipe. Muito obrigado, Samir. Obrigado a você. Prazer enorme estar aqui contigo. Aceitado esse convite. Filipe veio de São Paulo para a gente ter um papo. Filipe, me conta um pouco dessa história. Você é de São Paulo mesmo? Eu sou do estado de São Paulo. Na verdade, eu sou de uma cidade no interior de São Paulo, chama-se São José do Rio Preto. Que é grande, né? Que é grande e quente, Samir. Muito quente. É quente, São José do Rio Preto? Quente. Famosa por ser quente. A gente sempre fala de onde você é. Às vezes o pessoal estranha um pouco o sotaque, um pouquinho mais interiorano. De onde você é? Sou de São José do Rio Preto. Ah, é quente, né? Então o pessoal conhece por ser quente. E também por ser perto do Termas de Olímpia. Aham. O pessoal conhece. E aí você fez direito lá? Fez a vida lá? Como foi? Eu fiz direito na Unesp de Franca, outra cidade também do interior de São Paulo. Me formei em 2012. E depois de 2012 retornei para São José do Rio Preto, para ser escrevente do TJ de São Paulo. E passei, o próximo concurso que eu passei foi o de delegado de polícia. E aí eu me mudei para a capital do estado, porque eu já tinha essa vontade de morar mais perto ali de São Paulo, de onde as coisas acontecem mais ali no estado. Um desejo pessoal e conciliei isso com a aprovação no concurso. E já aproveitei para exercer as funções ali em São Paulo mesmo, na região de São Paulo. Deixa eu tentar entender. Você fez faculdade na Unesp, em Franca, né? Isso. E quando você está na faculdade, você já decide pelo caminho do concurso público? Ou era uma coisa, não, no meio do caminho eu mudei de ideia? Não. Eu já decidi, desde que eu me conheço por gente, Samer, eu falo que eu queria fazer direito e que eu queria prestar concurso. Inicialmente, o concurso que me chamou a atenção foi o concurso de juiz. Então, durante a faculdade, eu conduzi os meus estudos sempre pensando, poxa, como é que eu vou aplicar isso daqui quando eu for juiz? Como é que eu vou aplicar isso daqui quando eu tiver que dar uma sentença? Comecei a fazer estágio na Justiça Federal de Franca, me apaixonei pela matéria tributária, gostei bastante e durante um certo tempo eu fui seguindo esse objetivo de me tornar juiz. Eu fui aprovado para escrevente no último ano da faculdade e eu passei a exercer um ano e meio depois, demorou um tempinho para me chamar. Fiquei quatro anos em um cartório criminal e depois eu fui para um cartório de juizado especial cível para ser assistente do magistrado de primeira instância. E essa experiência que eu tive no fórum, trabalhando no TJ de São Paulo, e principalmente a experiência que eu tive no cartório criminal, essas experiências foram muito decisivas para que eu alterasse a minha trajetória. Muito obrigado. E que eu passasse então a focar para o concurso de delegado de polícia. Eu comecei a gostar muito mais da área criminal, porque eu como escrevente tocava aqueles processos, então eu via, poxa, olha só que coisa bacana, tinha um intercâmbio muito grande com a delegacia de polícia, porque eu ficava sob minha responsabilidade tocar os processos, por exemplo, os autos de cautelares de Maria da Penha. Então eu comecei a gostar muito daquilo. E eu me lembro, Samuel, que eu uma vez estava fazendo plantão e eu estava assessorando o magistrado, que estava do meu lado, e o plantão acabou um pouco mais cedo, as audiências de custódia acabaram mais cedo, era um pouco menor o número de presos naquele dia, e eu lembro que a gente tinha que ficar ali até pelo menos uma hora da tarde, então tinha uma hora, uma hora e pouco para ficar ali, e a gente abriu o sistema e fomos trabalhar. E o magistrado, ele estava fazendo sentenças, estava sentenciando, e eu estava analisando processos, às vezes fazendo minutas de sentenças, de decisões, aí já como assistente, e eu lembro de ter pensado, parado, pensado, falado assim, poxa, a gente está fazendo, é claro que guardadas as devidas proporções e com um nível de responsabilidade muito diverso, mas em termos objetivos, a gente está fazendo mais ou menos a mesma coisa. E eu não sei se é exatamente isso que eu gostaria de fazer para o resto da minha vida. E foi aí, eu lembro que esse dia foi um divisor de águas, eu lembro exatamente, lembro quem era o juiz que estava do meu lado, lembro a roupa que ele estava vestindo, porque isso, de fato, me marcou. Foi bem marcante. E eu lembro que, a partir daí, eu comecei a levar mais a sério essa possibilidade de assumir uma outra carreira, de me tornar um profissional de carreira jurídica, não necessariamente um juiz, não na magistratura, e o cargo de delegado de polícia, ele sempre tinha me chamado, sempre me chamou a atenção, e eu comecei a levar isso um pouco mais a sério. Então, na verdade, a experiência no fórum fez com que você deixasse de querer a magistratura. É, resumindo, é exatamente isso, Sam. Isso é importante, porque, às vezes, na faculdade, você tem uma visão romantizada do exercício da profissão. É verdade. Qualquer uma, inclusive de delegado. Hoje em dia, as pessoas assistem a perfis de delegado no Instagram e parece que é FBI, é pirotecnia, é helicóptero, tal. Gente, eu fui delegado no interior, não tinha nada disso. Nada disso, né, Sam. Eu era delegado em Caçu e a gente tinha uma viatura e dois agentes, era uma cidade de 13 mil habitantes, uma viatura, dois agentes e o escrivão, na verdade, era cedido pela prefeitura e era isso. A polícia civil era essa. Então, essa pirotecnia, ela não encontra eco na realidade. É, não, realmente não. E aí, na magistratura, é mais ou menos essa a ideia, porque eu me recordo que, quando eu fui juiz, você tem um cotidiano que acaba se repetindo. Você faz audiências, você prolata as sentenças, você prolata as decisões, a vira e mexe você despacha com algum advogado. E é isso. E aí, de tempos em tempos, você tem um caso maravilhoso, você teve, assim, a oportunidade de sentenciá-la. No seu caso, por exemplo, de atuar. Mas existe uma rotina que, evidentemente, é repetitiva. Tem que gostar dessa rotina. Na rotina, você descobriu que não queria a magistratura. Exato. E aí, você falou assim, ah, então, o delegado me chamou a atenção. Quando é que você virou a chave e falou, vamos pensar com o curso do delegado? Justamente por conta de atuar nas audiências de custódia. Então, essa minha experiência no fórum foi extremamente importante para que eu tivesse condições de estar onde eu estou hoje. Porque eu me lembro, nos plantões também, entre uma audiência de custódia e outra, eu atendia delegados que queriam despachar com o juiz, pedindo uma prisão temporária, porque eles sabiam onde estava o cara, que era o autor do crime. ou eu lembro que chegavam pedidos urgentes de medidas protetivas da Lei Maria da Penha e era um cara que estava, de fato, causando muito transtorno para a mulher. E eu me peguei torcendo para que aquilo desse certo, para que o juiz efetivamente acolhesse a representação daquele delegado, seja por uma prisão temporária, seja por uma medida cautelar da Lei Maria da Penha. E eu pensei assim, poxa, talvez, talvez aí, eu esteja muito mais interessado na atividade do delegado do que propriamente do juiz. É claro que, talvez, a atividade do juiz seja aquela atividade ideal de todos os estudantes do direito. Eu acho impossível alguém que tenha estudado direito e que não tenha, pelo menos, cogitado por um segundinho sequer se tornar juiz. Mas, hoje, eu vejo na atividade de delegado de polícia, eu gosto muito, gosto muito do que eu faço. Hoje, eu vejo que essa carreira é uma carreira meio sem igual no mundo jurídico. De delegado, né? A de delegado. Eu não sei se você vai concordar comigo, Samuel, porque, ao mesmo tempo que você tem que ter um conhecimento jurídico bastante afiado para decidir as coisas que são todas urgentes, se você está em um plantão, tudo que aparece ali é urgente. Você tem... Nada melhor do que um plantão para treinar a capacidade de tipificação. Aconteceu isso, isso que é que nem assim, isso que é... Exatamente. Isso é... Capacidade de tipificação, o bom senso, você tem que ter um conhecimento também de direito constitucional, de direitos fundamentais, para você não cometer nenhuma aberração. Você tem que ter um senso de injustiça muito aflorado, porque, se não, você conhece o direito, você conhece os tipos penais e você comete uma injustiça ali no plantão. E você bota alguém na cadeia, que seja pelas 24 horas, pelas quais o cara pode ficar preso. Mas, uma prisão injusta, por um minuto que ela dure, já é um absurdo. Já é um completo absurdo. Imagina, imagina, 24 horas o cara preso ali injustamente. E é... É uma carreira que ela traz... Ao mesmo tempo que ela exige esse conhecimento jurídico? Perfeito. Ela exige também uma afinidade com a parte policial mesmo. Porque, às vezes, você percebe que aquele indivíduo precisa ser preso, você faz a representação pela prisão temporária, pela prisão preventiva e sai. Quem vai cumprir é você mesmo. Muitas vezes. Você, com seus agentes, com os outros policiais civis ali. Então, você deixa a caneta, deixa o teclado ali do computador, coloca a arma na cintura, veste o colete e vai lá buscar o cara. E isso é, pra mim, é sensacional. Eu acho que nenhuma outra carreira me faz brilhar os olhos dessa forma, Samer. Nenhuma. Eu penso o seguinte, eu sempre digo isso, a mais dinâmica das carreiras jurídicas certamente é de delegado de polícia. É o que eu penso. Porque o juiz, primeiro, é uma profissão muito solitária. Verdade. Eu me recordo disso. Você entra no seu gabinete e você fica lá. Se não há uma audiência, você passa o dia lá. A assessoria pode ir conversar com você pra um direcionamento. Quer dizer, chegou esse caso aqui, esse caso assado, não sei o quê. Às vezes, são casos repetidos, já deu sua orientação, ele já faz a minuta e você revisa as minutas. Mas a assessoria vai conversar com você quando houver dúvidas. Sim. E é uma deferência muito grande. Então, não há uma relação entre colegas. É uma relação hierárquica, muito clara. É verdade. Então, o juiz, ele é só. É uma profissão solitária. E você vai precisar se arranjar ali. dessa forma. Mas, o delegado de polícia é uma profissão dinâmica, porque não é uma profissão de gabinete tão somente. Que é a ideia da operação, do plantão, da investigação. Sim. Então, assim, colocar-se a pensar como é que eu vou descobrir quem foi o autor desse crime. Vamos colher as provas, os indícios. Vamos conversar com fulano de tal, vamos fazer um interrogatório. você está atrás das provas. Ele é uma atividade que demanda uma iniciativa muito grande. Sim. O Ministério Público, alguns, comitores de justiça, tem um perfil mais próximo do policial, que não sei nem se deveria existir, mas existe, mas ainda assim não se compara com a dinâmica de um delegado de polícia. então eu concordo com você integralmente. Nenhuma profissão de direito é tão dinâmica quanto a de delegado de polícia. Dinâmica é uma boa palavra. Eu posso exemplificar, Samer, com um caso que eu tive na semana passada. Olha só o que aconteceu para ilustrar. Um indivíduo, ele resistiu a uma abordagem policial. Os policiais militares chegaram próximo ali do carro e de fato estava havendo um voo em andamento ali com restrição de liberdade da vítima, a vítima estava no porta-mala e quando os indivíduos perceberam que eles seriam abordados, um deles desceu do carro e atirou contra os policiais militares. Os policiais militares revidaram, o indivíduo foi alvejado e acabou vindo a óbito no local. Mas os policiais não? Os policiais não. Eles, e esse caso chega para mim na delegacia. e como o primeiro profissional jurídico que tem contato com os fatos, eu preciso verificar na posição de delegado de polícia se houve excesso por parte dos policiais militares, se existem elementos de fato que me permitam verificar que de fato havia uma situação de roubo em andamento. Eu preciso verificar se eu tenho elementos para descobrir a autoria dos outros indivíduos porque um foi alvejado e morreu no local, mas os demais fugiram. Então, eu preciso arrumar alguma coisinha ali para conseguir prosseguir nas investigações. Então, eu estava fazendo isso e enquanto eu estava fazendo isso, estava ali digitando, eu percebi que chegou ao balcão da delegacia de polícia uma senhora, junto com uma moça um pouco mais jovem, perguntando características do filho que não foi para casa, era para ele ter chegado três e meia da tarde e não chegou e onde é que estava esse filho, foi na delegacia para saber se tinha acontecido alguma coisa. E aí, eu saí lá, perguntei, ó, senhora, como é que são as características físicas dele? Assim, assim, assado. Tem alguma tatuagem? Tem, tem uma tatuagem assim, assado na perna. Aí, eu já pensei, poxa, é a mãe do cara que morreu. Ela, mãe, mãe é mãe, mãe não tem nada a ver com o caminho que o filho escolhe seguir. E a gente procura dar a notícia com a maior dignidade possível, mas eu costumo, as poucas vezes que eu tive que fazer isso como delegado de polícia e é algo que não tem lá no edital do concurso e não tem como estudar para um momento desse, né, você traz toda a carga que você tem como ser humano mesmo, a empatia que você tem, né, a consideração pelo sentimento do próximo, você traz para aquele momento e eu, as poucas vezes que eu tive que fazer isso, eu inicio justamente falando assim, olha, não existe jeito fácil de fazer isso, mas existe uma possibilidade de que um indivíduo que faleceu há pouco tempo seja o seu filho. E aí a gente costuma mostrar uma foto e aí a pessoa reconhece, fala, não, de fato é o meu filho e só que nesse caso essa senhora se emocionou demais, ela se descontrolou e começou a passar mal. Começou a passar mal, começou a ficar com a respiração muito curta e aí eu já pedi para os investigadores, olha, chama o Samu porque ela está passando mal. e enquanto eles acionavam o Samu, ela piorou, ela começou de fato a faltar ar, começou a perder a consciência. Eu falei, olha, pega a chave da viatura, nós vamos socorrê-la. E aí nós pegamos ela pelos braços, colocamos na viatura, levamos ao pronto-socorro, graças a Deus não era nada, sobreviveu muito a balada, logicamente, mas não era nada. mas eu estou contando essa história para falar que em um momento eu estava ali usando o conhecimento jurídico para analisar se houve legítima defesa, se houve escrito cumprimento de dever legal, para ver quais são as provas que eu poderia produzir iniciando uma investigação a partir dali e no segundo, seguinte, eu estava com uma senhora nos braços, colocando ela na viatura, correndo, apertando a sirene com receio de causar um acidente de trânsito, cuidando para que isso não acontecesse, socorrendo uma pessoa para o hospital. E se existe algo mais dinâmico que isso, Samer, para usar a palavra que você usou, eu realmente desconheço. Então, para quem gosta do direito, como eu gosto, eu gosto muito do direito e para quem gosta de emoção também, unir a emoção com o exercício de uma carreira jurídica, eu acho que pode mirar a carreira de delegado de polícia tranquilamente, porque não vai errar, Samer. Perfeito. Deixa eu te perguntar, e o concurso de delegado de polícia de São Paulo, como é que foi? Conta para a gente. O concurso de delegado de polícia, se eu pudesse resumir ele em uma palavra, seria extenso. Ele foi muito extenso. Ele começou, a primeira fase foi no final de julho de 2019 e eu lembro que a minha prova oral foi exatamente um ano depois, foi no final de julho também, não, perdão, a primeira fase foi no final de julho de 2018 e a fase oral foi no final de julho de 2019, ou seja, eu tive exatamente um ano entre a primeira fase e a fase oral. E quando você tomou posse? Eu tomei posse em 2020, no começo de 2020, aí tomamos posse... Não, Samer, 2020 e começamos a Cadepol. Não, mas, se eu, prova oral foi de julho a 2018 a 2019. Isso, perfeito, perfeito. Ah, tá, então, comecinho de 2020, pré-pandemia. Exato, tomamos posse e a nossa Cadepol demorou um ano justamente por conta da pandemia. Ah, então você começou a trabalhar antes da academia de polícia. A gente começou a trabalhar online, a gente fazia validação de boletins de ocorrência, como um estágio do curso de formação, mas para a prática mesmo, eu fui fazer o meu primeiro plantão em fevereiro de 2021. Nossa! É, demorou bastante. Então, eu tô na prática mesmo desde fevereiro de 2021. Tô indo aí pra... de empossado pra quatro anos. Vai chegar três práticas. Isso, exatamente. bom, mas como é que foi estudar pra esse concurso? Como é que foi fazer essa prova? Foi bastante demandante, Samer. A primeira fase, o pessoal costuma perguntar, né? Quanto tempo você estudou pra primeira fase? E eu lembro que eu, como eu sempre quis prestar concurso, Samer, eu sempre estudei voltado para concursos, ou pelo menos achava que eu estudava voltado pra concursos, porque é um estudo que tem as suas peculiaridades. É diferente do mero estudo pra faculdade, pra uma prova de faculdade, em que muitas vezes você deixa pra estudar de véspera, estuda, chega lá e deu certo, aí você já esquece a matéria no dia seguinte. Não, ali, pro concurso de delegado, eu estudo desde que eu saí da faculdade, podemos considerar assim, focado mesmo para delegado de polícia a partir de 2015, e aí eu consegui em 2018 ser aprovado na primeira fase. Mas algumas coisas curiosas ao longo desse percurso todo, eu lembro que o primeiro concurso que eu prestei na minha vida foi no começo do meu quinto ano de faculdade. E eu levei a faculdade a sério, estudando, e eu fui tão mal nesse primeiro concurso, eu fui tão mal, eu lembro que era um concurso para analista do TRE, eu falei, TRE, direito eleitoral, vou estudar direito eleitoral, peguei e estudei direito eleitoral, como se só caísse direito eleitoral na prova. E eu lembro dos meus pais animados, eles tinham ido comigo, eu morava ainda em São José do Rio Preto, eles tinham ido comigo até São Paulo, que a prova seria lá, e eu lembro que eles estavam animados, porque eu estava estudando bastante e tal, e eu saí da prova, meu pai me perguntou, e aí, foi bem? Eu falei, não. E aí eu lembro da cara dele assim, de dúvida, poxa, mas como assim, né? Estudou tanto e foi mal, estudei errado, estudei muito errado, né? Se é que se pode falar assim. No meu caso, acredito que a gente possa falar assim, estudei errado, porque estudei só direito eleitoral, ignorei as outras matérias, mas foi um primeiro choque. Aí eu já tomei jeito, já constatei alguns problemas, comecei a corrigir, e aí, nesse mesmo ano, lá para o final do ano, eu consegui a aprovação na OAB, e também para o concurso de escrevente do TJ de São Paulo. E continuei estudando para concurso de carreiras jurídicas. e eu lembro que eu comecei a fazer as provas e eu ficava com mais ou menos 50%, prova para defensoria, prova para magistratura, prova de MP, mais ou menos ali 50% da prova. E não saía disso. E um outro acontecimento que marcou bastante também a minha trajetória foi que eu estava sentado em um cursinho lá em São José do Rio Preto, e um colega que tinha se formado comigo, ele virou para mim e falou assim, olha só que interessante, olha que legal, eu completei 3 mil questões resolvidas, e esse colega, ele já estava passando nas primeiras fases de magistratura. E eu pensei assim, como assim 3 mil questões? 3 mil questões é questão para caramba! E eu não tinha resolvido uma questão ainda. Então, aí eu já abri os olhos para essa questão das questões. é preciso resolver questões para poder ir bem em uma primeira fase de concurso. Eu lembro que já como escrevente, um delegado com quem eu tinha bastante contato, na verdade ele era advogado, e ele ia para o balcão ali do fórum, a gente tinha uma certa amizade, e eu lembro que ele ficou um tempo sumido. Depois ele voltou, eu falei, eu estava sumido, o que aconteceu? Ele falou, eu estava estudando para o concurso de delegado, fui aprovado no concurso de delegado de São Paulo. Falei, cara, que animal, que coisa maravilhosa, e aí a gente sempre pergunta, o que você fez para ser aprovado? Ele falou, olha, dentre muitas coisas que eu fiz, uma delas foi, eu resolvi sete mil questões para a minha primeira fase. Sete mil questões? Sete mil questões é muita questão. Se você resolve sete mil questões com critério, buscando aprender com essas questões, buscando de fato solucionar as dúvidas que o estudo da teoria te traz, corrigir, usar as questões também para a revisão, é muito grande a chance de você se dar bem em uma primeira fase depois de resolver tantas questões assim. Valente a 70 provas. Exatamente, 70 provas. Eu resolvi quatro mil questões antes da minha primeira fase de delegado. Aprendi a lição, fui atrás da resolução de questões, conciliava a teoria com o estudo das questões e deu certo. E aí, deu certo e eu me vi dois meses distante de uma segunda fase, uma fase escrita que eu nunca tinha feito. Já tinha feito a segunda fase da UAB, mas é bem diferente. E eu falei, poxa vida, o que eu vou fazer aqui? E eu percebia que as oportunidades que surgiam eram oportunidades de simulados. Falei, eu vou ter que ir por esse caminho, eu vou ter que treinar. E foi aí que eu conheci o CPI URI, Samir. Para a segunda fase de delegado de polícia de São Paulo, eu estudei com o CPI URI. E eu lembro que os simulados que eu fiz foram excelentes simulados. A gente fazia o simulado, depois tinha uma correção individualizada, o professor de fato corrigia aquilo que a gente tinha feito. eu lembro que chegou ao ponto do professor pedir para eu melhorar a minha letra. Então, assim, era bem minuciosa mesmo a correção e tinha um espelho de correção da prova e para mim aquilo foi excelente. E eu, paralelamente, para complementar os estudos, porque eu estudei demais, eu busquei parar a vida para estudar. Então, eu tinha períodos de férias e eu tirei para poder estudar para a fase escrita e tal. E eu ia fazendo uma coisa que hoje eu recomendo para os alunos dos CPIURES, para os alunos com os quais eu tenho oportunidade de atuar como coach, Summer, que é quando você pega, quando você está diante de uma prova escrita próxima, como é o caso do concurso de delegado de polícia de São Paulo, que agora tem a fase objetiva e a fase escrita no mesmo dia, eu costumo sugerir para que enquanto você está estudando a teoria, se você percebe ali um conceito interessante, se você percebe, por exemplo, na parte geral do direito penal, nós temos várias teorias em vários institutos ali, se você pega para estudar nexo de causalidade, por exemplo, você tem muitas teorias ali e eu sempre recomendo, olha, tenta explicar com as suas palavras essas teorias como se você estivesse respondendo uma questão a esse respeito, então faz um simulado você mesmo ali para poder treinar e isso foi bem bacana também. No CPIURES também eu aprendi o modelo, o esqueleto correto das questões que não é assim, qual é a teoria adotada para o nexo de causalidade, aí você começa a responder, é a teoria, pelo amor de Deus, né? Então você começa com introdução, você faz um desenvolvimento, aí depois você traz a conclusão, demonstrando conhecimento em todas essas oportunidades, você constrói uma resposta muito bem construída e isso eu aprendi praticando, eu aprendi praticando e com orientação de professores que já tinham passado por aquilo que eu gostaria de passar. então foi extremamente fundamental esse treino todo, essa orientação que me foi proporcionada pelo CPIURES para a minha aprovação na segunda fase. Que legal, isso aí é muito feliz de ouvir mesmo, de verdade. Mas tá, eu entendi. Então quer dizer, você foi estudando, foi avançando, foi para a prova oral, passou no concurso de delegado, enquanto saiu da prova oral que eu não sabia o resultado? Não, não sabia oficialmente e não sabia extra oficialmente também. Eu não tinha um feeling correto àquele respeito, porque eu lembro que a prova de direitos humanos especificamente foi muito demandante. Então, eu saí com receio de ter escorregado em direitos humanos. E curioso, porque eu gosto de direitos humanos, então foi uma das matérias que eu mais estudei, mas a professora examinadora pegou pontos bastante específicos que estavam no edital, perfeito, mas para os quais eu não tinha me atentado suficientemente. Só que deu certo. Deu certo porque a prova oral ela é conteúdo e técnica também. Então, você não sai lançando mão do não me recordo excelência à torto e à direito. Você aproveita as oportunidades para demonstrar conhecimento. ainda que você não consiga responder, acertar em cheio a questão, o conhecimento que você demonstra é valorado também. Então, eu percebo muita gente, Summer, com bastante medo da prova oral. Mas a prova oral também é treinável. Você desenvolve a habilidade para responder bem a uma prova oral, para ir bem em uma prova oral. é que o pessoal costuma se apegar como parâmetro o momento nos estudos em que ele está agora, que ele nunca treinou para uma fase oral e fala nossa, eu não vou conseguir passar. Provavelmente, se a prova oral for daqui a uma hora, você não vai conseguir passar mesmo. Mas é porque você terá meses para se preparar e você vai atrás disso, você vai estudar o que falta estudar, você vai desenvolver a técnica e aí você vai passar, vai dar certo, não precisa ter esse medo todo. E quando saiu o resultado, que você tinha sido aprovado em tudo, qual foi o sentimento? Sentimento maravilhoso, Sam, maravilhoso. Eu lembro que como a minha prova oral foi uma das últimas, nós tivemos dois meses de prova oral e a minha foi uma dos últimos dias ali. Pouco tempo depois, saiu o resultado e eu tinha ficado mais uma semaninha em São Paulo que eu queria fazer alguns cursos ali e quando saiu eu estava na estrada. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo do resultado, eu comecei a gritar dentro do carro ali, extremamente emocionado e se mais um pouquinho eu teria que encostar para deixar passar o negócio ali, mas eu consegui me controlar e cheguei bem. Mas, nossa, é uma felicidade indescritível, você lutar tanto por alguma coisa e você conseguir chegar nessa coisa e você sabe que não foi sorte, você sabe que não foi um presente, você sabe que foi algo que você construiu com muito suor, com muita dedicação e o resultado está ali. A partir de agora, você pode ser delegado de polícia até o último minuto da sua vida profissional, se você quiser, porque você conquistou aquele lugar, você conquistou aquele cargo que você vai exercer muito bem com toda responsabilidade, etc., mas aquilo é um lugar que está ali para você, as portas se abriram, você construiu aquele caminho e é algo indescritível, é sensacional. Felipe, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo, que estão pensando em estudar, enfim, um recado para as pessoas que nos assistem. Um recado? O recado, Summer, o recado seria para que o pessoal de fato persistisse, sabe? O caminho dos concursos, ele é solitário, o caminho dos concursos, ele demanda superação, sem querer ser clichê aqui, mas é de fato uma superação. Eu digo que ao longo da minha trajetória nesse concurso para delegado de polícia, eu conheci o meu limite algumas vezes e eu sempre era obrigado a superar esse limite. Eu estava cansado de estudar, mas a prova estava chegando, então não é o momento de desistir, não é o momento de abaixar a guarda. Então, com bastante persistência, estando disposto a se superar, a passar os seus limites, a ampliar esses seus limites, você certamente vai chegar na aprovação. Eu me lembro de uma frase que para mim fez muito sentido e que eu guardei ela, não existe desafio que resista a um esforço organizado, persistente, de fato determinado. não existe desafio que resista a isso, desafio há de cair. Que legal. Felipe Delavec, muitíssimo obrigado por essa presença, por ter vindo, por ter conversado com a gente. Muito obrigado. Prazer enorme. Foi sensacional. Muito obrigado, um grande abraço, muito obrigado a você que nos assistiu. Valeu, obrigado, Samir. Um abraço. Obrigado. O que é isso?